Tem gente que só faz declaração quando alguém já morreu, tem gente que diz eu te amo, não vai não, eu te quero, só confesso, eu tô declara quando alguém já morreu. Difunto não precisa de elogio, difunto não precisa de beijo, difunto não precisa de choro, difunto não precisa de carinho. Se você quer ser fiel ao seu pai, seja fiel enquanto tá vivo, não espera o teu pai estar no cemitério, dentro do caixão, pra fazer teatro na boca da cova, na boca da cova não é lugar de teatro, no velório não é lugar de gritaria. Fala que ama enquanto ele tá vivo, pula no peito dele, abraça ele, abraça ela enquanto tá vivo, difunto não precisa de lisamento no rosto. Ai, 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 Jeová, ai, 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 o negócio vai estreitar, solta o som, fecha o teu zóio, curva tua cabeça.